Olá! Gente, desesperada por entretenimento, aqui com quem eu vos falo, sou eu, Dona Geni, tudo bem? Pobre que é pobre de verdade, vem de revista. Eu vim do Natura, já vim de Avon, Jequiti. Aí eu almei uma cliente aqui no condomínio super chique e eu vim cobrar ela, gente. A mulher mora numa casa chiquérria. E eu vou mostrar pra vocês a casa dela, que é a casa... Não acredito não. Que isso, Margarete? Como é que tu entrou aqui, Margarete? Tem segurança aqui, Margarete? Como é que tu entrou? Ai, mulher, tudo bem? O que tu tá fazendo aqui, Margarete? Menina, eu vim que tu vim cobrar tua cliente, eu vim junto contigo. Margarete, ninguém te chama. Tudo bem, tu apareceu na minha casa sem chamar, agora na casa dos outros. Só quem não sabe, a gente tem uns vídeos aqui no canal mostrando a casa do pobre. Mas hoje eu vou mostrar a casa do rico. Margarete, olha essa entrada. Primeira... Não, não, Margarete, vem pra cá pra roubar, não vai ver direito. Opa! Bom dia. Tá solteiro? Margarete... Olha essa entrada, Margarete, tem plantas. Menina, tem estátua aqui na frente. Na casa do pobre tem cachorro na frente, aqui tem estátua. Olha o tamanho das plantas, não é planta, é árvore que tem na casa do rico, gente. Grama. Pobre não conhece. A gente conhece no máximo o mato que cresce em risco. Margarete, eu vou cobrar ela que ela comprou da minha revista. Tu se comporta na casa dos outros. Mas por onde que entra? Onde é que é a entrada? Oi de casa! Oi! Com licença, eu vim cobrar... Se comporta, mano. Eu vim cobrar o produto que tu comprou da minha revista. Pode entrar? Tô entrando, viu? Tá bom, pega o dinheiro lá. Posso ficar à vontade? Fica à vontade. Tá bom. Olha essa casa, mulher, eu tô besta ali. Mulher lá em casa, uns cadeados dessa grossura. Margarete, olha essa árvore de Natal, Margarete. Tem presente embaixo. Eles ganham presente, eles não abrem, eles deixam presente aqui. Primeiro que na casa do pobre não tem árvore de Natal, é só os pisca-pisca. Acendeu, acendeu, mulher. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, mulher? É de veludo. Gente, esse sofá aqui é diferente, eu juro pra você. Algântara. Algântara. Toma esse tapete. Eu dormirei aqui no tapete. O tapete é enorme, gente. Tem outro sofá. Olha, eu só tenho um sofá em casa. Tem esse sofá aqui, que já é enorme. Tem outro sofá ali dentro. Olha essa televisão, Margarete. Meu Deus do céu, eu não sabia nem que existia uma TV desse tamanho. Olha essa televisão, Margarete. Olha esse maravilhoso, Margarete. Nosso reflexo, Margarete. Olha o tudo de almofada, gente. Olha o tamanho dessa cortina. A escada. Lá em casa, a única escada que tem é aquela pra subir, pra pegar as coisas lá em cima do galhado. A única escada que eu vejo também é quando vem cortar a energia lá de casa, que eles vêm com a escada. Tem uma foto minha. Tem uma foto minha do lado, vai. Calma, mulher. Calma, 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 calma. Calma, não calma, mulher. Calma, calma. Calma. Calma, eu sei que todo mundo faz feliz da tua vida. Pelo mundo. Se controla, mulher. Margarete, eu troco meus dois filhos feios por uma taça dessa aqui, sei lá, amiga. De todos os tipos, todos os tamanhos. Margarete, eu tô indigno. Margarete, isso aqui não é vidro normal, Margarete. Tu consegue? Isso aqui é cristal. Tem uma TV na sala de jantar. É a TV do meu quarto. É metade da TV que ela usa na sala dela. Vamos ver a cozinha. Os panetones lá na casa do pobre não dura nem, não chega nem pro Natal. Antes do Natal já acabou. Aqui sobra. Vou pegar um panetone de bolo. Tudo bom? Estamos só olhando mesmo. Vocês querem um pouco de panetone? Não, eu tô bem. Tomei café. É, eu comi muito lá em casa. Um banquete eu fiz de manhã. A minha casa não tem duas portas. É uma porta só. Que entra e que sai. A mesma. Vamos abrir a geladeira dela? A minha geladeira só tem água. Às vezes parece um galinheiro. Só tem ovo. A bonita geladeira dela. É colorida, né? Cheia de coisa, né? Coisa sem glúten. Sabe o que é isso, Margarete? Eu não sei nem o que é isso. É coisa de rico. O pobre comer isso, ele passa mal. Ele desmaia. Qualquer um micro-ondas, qualquer um forno. O que é isso aqui? É de fazer gelo, mulher. Mulher? Lá em casa quem faz gelo é congelador. É, a geladeira faz gelo. Vai estar. Mulher, você controla. Você controla. Você controla. Ela tá tirando gelo. Como é que é aí? Só uma dúvida. Tu não tem aquele negócio ali de fazer gelo? Tava pouco. É difícil fazer gelo. Um pouquinho d'água, eu aceito. E a gente tá na minha casa pra pegar gelo da geladeira. Tem que abrir, congelar, balançar, quebrar a forminha todinha. Finge costume. Finge costume, Margarete. Entrega o gelo na mão dela. Ela tá ouvindo. Tudo bom, mulher? Tá tocando a campainha. Não, é a geladeira, bicho. Olha essa torneira, mulher. A torneira é mais bonita que teus filhos. Como é que liga essa torneira? Não toca não. Vai quebrar, mulher. Olha aquele ferro de passar, mulher. Mulher do céu. Parece um Robocop. Mulher, parece uma moto. Mulher. É uma XJ, eu tenho certeza. Mulher, bebe água pra tu engolir. Ai, não. Sai mal aqui, mulher. Bebe, Margarete. Quer um pouco de açúcar? Eu não sei nem onde é que tem açúcar aqui nessa casa. Tem uma máquina aqui que faz açúcar. E os ricos vão saindo do quarto. Vai saindo dos quartos. Vai aparecendo. Tudo bom? O menino já tem cara de modelo. O meu filho é tudo feio. O rico é lindo. Olha que lindo. Mais bonito. Outra geladeira, mulher? É uma cervejeira. Calma, calma. Calma, calma. É tudo certo. Calma, mulher. Como é que é o nome? Cervejeira. Tu ouviu? Ela virou a cervejeira e me ofereceu suco. Não, ela não... Tem suco, tem coca. Tem uma marraia aqui também. Tem cerveja com marca boa. Pode ser. Pode ser. A sua casa também me oferece, né? Só tem o que? Cristal. Ué, é uma geladeira pra cada pessoa dentro dessa casa, entendeu? Cada pessoa tem a sua geladeira. Ué, o que que tá acontecendo? E tem dois freezers também. Não basta geladeira, dá água e gelo. Tem outro bebedoa. Tem outro ar-condicionado aqui. Ah, isso é um ar-condicionado? Eu já vi que era uma lâmpada diferente. Margarete, olha esse piso. Isso aqui é porcelanato o nome. Só ouvi... Só tinha ouvido falar. Já tinha visto um desse, Margarete. Menina, nunca toquei. Vai me dar até alergia. Essa escada, Margarete. Tá no trisque em nada pra não quebrar. Se quebrar esse aqui, não vai ter que vender o rinho. Mas eu tô até suando, mulher. Eu tô até nervosa. O tamanho desse espelho, Margarete. Pra gente ver a nossa feiura de perto. Uma academia ali de leves. Olha esse lustre, Margarete. Tu sabe que esse lustre comprava a nossa vida, né? Tem mais sofá aqui em cima. Não basta, tem mais sofá. Mas gosta de sofá esse povo, né? Olha o tanto de tapete, mulher. Mulher, não toca, mulher. Olha os tantos. Tinha uma foto. Meu Deus do céu, mulher. Mulher, vai aparecer em qualquer momento. Cadê o teu celular, mulher? Eu já peguei. Casa tão grande que eu perdi meu celular. Benedita, mulher. Tem que pedir um Uber pra ir até lá. Licença. Minha árvore de Natal é menor do que esse enfeite. Isso aqui é toda a decoração da nossa casa. É isso aqui. Tudo bom, licença. Isso aqui é outra casa aqui dentro. Mulher é do tamanho da minha casa. O quarto dela. Isso aqui é teu quarto? É meu quarto. Ah, isso aqui era uma casa que tu alugava. Menino do céu, o que que é isso? Ela tem dois quartos. Um pra ela, outro pras roupas dela. Olha. O nome é Closed. Tu conhece? Não. Olha, trava. Ela chamou. Olha, eu não queria esquecer dela. Ela chamou. Magrete, eu vou desmaiar. Finge costume. Finge costume. Isso aqui eu vejo todo dia. É normal. Eu achei até pequeno. Tô chamando. Peraí, peraí. Não tô acreditando que ela tem um cabelo dentro do banheiro. Enquanto tu caga, eu fico te esperando aqui, ó. Magrete, tem uma banheira. Vamos embora, Magrete. Acho que a gente quer ver alguma coisa. Vamos embora. Tchau, poutrona. Isso aqui deve ser ouro. Eu não... Vamos fingir costume. Vamos fingir que a gente vejo todo dia. Achei. Achei pequeno. Tem uma varandinha aí, coisa básica, né? Achei normal. Não é normal. Gostei esse. Mas eu vejo todo dia. Fico imaginando pra ela chamar os filhos dela, que tá lá no outro quarto. Tem que ligar, porque não tem como chamar. Porque se chamar, a voz não chega. Tchau. Tchau. Vamos com Deus. Obrigado. Como é que abre aqui, moleque? Eu não sei abrir aqui. Tem que bater palma. Eu já vejo essa porta todo dia. Tô querendo comprar uma dessa lá em casa. Gato, viu? Amém. Fica com Deus. Abençoada você, viu, irmã? Tchau. Gente, eu estou chocada. Eu quero ser vizinha dela. Não é vizinha de tu, não. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa o like, por favor, tá bom? Não esquece. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pra gente trazer mais vídeos. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, né, Margarete? Quem sabe, né? Quem sabe? Um beijo. Dá um beijo, Margarete. Vou trabalhar muito agora pra conseguir comprar uma dessa também. Não, não. Isso aqui tu tem que nascer de novo pra comprar uma dessa. Trabalhar a tua vida toda até morro. Ah, vai me desanimar, Margarete? Tô brincando. Um dia tu vai conseguir. Beijo. Tchau. Tchau. Mais tapete. Tem mais tapete. Veja o que tem aqui. É um negócio de tapete. Ai, mano. Minha peruca. Segura aqui a minha peruca. Tchau. Tchau.